Você está no canal Resumo Biográfico. Esse é o resumo da biografia de Diane Kruger, nascida em 15 de julho de 1976 em Algermissen, perto de Hildeschei. Ela é filha da funcionária de banco Maria Tereza e do especialista em computador Hans Irish, Eide Kruger. Seu pai tinha problemas com álcool, e isso levou Diane a não beber antes de completar 20 anos. Sua mãe a mandou para programas de intercâmbio, na adolescência para aperfeiçoar seu inglês. Ela foi criada na Alemanha com seu irmão mais novo, Stefan, nascido em maio de 1978. Na infância, Kruger queria se tornar uma bailarina, e com sucesso fez o teste para o Royal Ballet School, em Londres. Após uma lesão, encerrou sua carreira prematuramente no balé. Kruger então se mudou para Paris, e voltou sua energia para tornar-se modelo. E aí, você gostou desse resumo biográfico? Então, deixe um comentário abaixo. Aproveita e deixe aquele like no vídeo e se inscreva no canal. E não se esqueça, clique no sininho para não perder nenhuma atualização. Na descrição do vídeo você encontra mais informações e recomendações separadas para os assinantes aqui do canal. Parabéns pra você que assistiu o vídeo até o final, tudo de bom! E aí Legenda Adriana Zanotto